Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é Alison Tonassi mais uma vez para a gente refletir aqui. Eu estou fazendo uns vídeos falando do Espiritismo, para que o Umbandista, que veio de qualquer outra religião, ou veio direto da Umbanda, conheça como é que funcionam os procedimentos espíritas. Então, por exemplo, como o espírita vê a espiritualidade, como o espírita funciona dentro das suas reuniões, quais são os tipos de reuniões que tem dentro do Espiritismo. Então, vamos lá. Uma pessoa que adentra dentro do Espiritismo pela primeira vez, ele vai passar por uma porta, vai ser normalmente recepcionado por alguém, vai dar uma explicação sucinta do seu centro espírita e vai explicar como é que funcionam as reuniões. Existem dois tipos de reunião, as reuniões para os trabalhadores e a reunião para as reuniões públicas. Normalmente, reuniões públicas, nós temos dois tipos de reunião pública. A reunião é onde você tem uma palestra, que é composta de prece de abertura, palestra, momento do passe, palestra, prece novamente, e tem um momento em que você distribui a água fluidificada. Tem centros que distribuem durante ou após o passe, tem centros que distribuem isso ao final, deixa lá a aguinha lá e a pessoa pega as agunhas, que quando eu digo fluidificada é energizada, porque a água já é fluida. Então, basicamente, uma reunião vai falar sobre vários assuntos pertinentes ao Espiritismo ou a própria... assuntos diversos. Tem... eu já vi centros que fazem, num dia da semana, reunião sobre o Livro dos Espíritos, outra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e temas livres, tá? Normalmente, os centros espíritas, eles não abrem uma vez por semana, né? Você tem vários dias da semana que eles são abertos. Eu acho difícil ter um centro espírita que ele fique fechado o resto da semana. Pelo menos três, duas, três reuniões ficam abertas. Os centros que eu frequentei tem pelo menos duas palestras por semana, tá? Nas reuniões públicas. Normalmente, também, é público, mas só que vocês já formam turmas. Turmas do Livro dos Espíritos. Esse é mais selecionado. A pessoa abre uma turma, a pessoa se inscreve e ela vai participar daquela turma. Tudo é de graça. O centro espírita vive de doações. Ninguém fica lá pedindo, olha, vive de doação, eles fazem brechó, fazem rifa, fazem bingo, fazem uma porção de coisas, festas familiares para poder angariar fundos para o centro. Nas reuniões voltadas ao estudo, você forma turmas. Turma do Livro dos Espíritos, turma do Livro dos Médiuns, turma do Evangelho segundo o Espiritismo, o Abas Póstumas. E a pessoa faz durante um período. Normalmente, um ano, tá? Onde você vai ter a estrutura de passar as informações de todo o conteúdo daqueles livros. As reuniões para os trabalhadores, você vai ter o desenvolvimento mediúnico, que é, para mim, uma técnica que eles fazem, que é o treinamento, onde eles avaliam qual é o tipo de mediunidade e em que pé está esse tipo de mediunidade que você tenha individualmente. São turmas muito pequenas. Eu já vi turmas de 10 pessoas, é muita coisa, tá? Então, você vai ter um dirigente que vai ter com a técnica, passo a passo, como o espírito se aproxima, a percepção do fluido, como eu já falei aí no vídeo de desenvolvimento mediúnico, tá? Isso é fechado apenas para trabalhadores. E você só faz absorvendo trabalhadores da sua casa, tá? Não há centro espírita que faça desenvolvimento mediúnico para outras casas. Reunião fechada. Desobsessão. Hoje, a gente tende a mudar esse nome de desobsessão para aconselhamento espiritual dos espíritos desencarnados. Então, você pega e conversa com eles, porque aquilo ali, a gente tem que entender que são seres humanos que estão do outro lado. Seres humanos, muitas vezes, por exemplo, você vai numa cadeia e você conversa com o cara, olha cara, olha a atitude que você tomou, olha onde você chegou com isso. Tem gente que desperta. E na espiritualidade também ocorre isso, tá? Então, só que com várias circunstâncias e situações da vida, principalmente nas obsessões onde existe o ódio, o rancor, esse tipo de coisa. Se existe um obsidiado, um obsidiador, existe um obsidiado causador do problema, tá? Então, é sempre uma relação dupla nesse sentido. E, normalmente, a causa também é dupla. Tanto de quem está recebendo a obsessão, quanto de quem está obsidiando. Então, aí a gente tem a desobsessão, desenvolvimento mediúnico. Você também pode ter reuniões fechadas para cura, tá? Onde você tem passes de cura. É preciso frisar que a mediunidade no espiritismo, ela é mais ligada a uma questão intuitiva. Não há uma incorporação constante dentro do espiritismo. Por exemplo, vai receber um passe. Quem dá o passe é o médium, com o espírito ao lado, dando intuições. No desenvolvimento mediúnico, já existe a questão da incorporação, porque se não fosse assim, não seria desenvolvimento mediúnico. Mas, na desobsessão, você também tem, tem que ter. E no passe de cura, não necessariamente, tá? Pode haver ou não. Então, o tipo de mediunidade, você nunca vai ver. Porque é muito raro, né? Nunca é difícil a gente falar. É muito raro a gente observar, no espiritismo, uma assistência observar o médium incorporado. Porque as incorporações ocorrem principalmente nos momentos em que ocorrem as reuniões somente aos trabalhadores. Fora isso, isso aqui é uma visão geral, né? Depois eu vou falar de como o espírita vê toda a espiritualidade, como é que ele se liga com o sagrado dele e tal. Na grande maioria, porque isso é muito particular. Que a gente possa terminar aqui. Isso aqui a gente deu uma visão geral de como há um funcionamento. É claro que também existe a parte caritativa. Você tem cantina lá dentro, para poder angariar fundos para o centro. Os trabalhadores também pagam um carnezinho de uma cota por estar trabalhando dentro de uma instituição, tá? Para poder auxiliar a manutenção do centro. Então, é basicamente isso. Depois, se eu esquecer alguma coisa, a gente coloca mais aí. Fique com Axé. Então, que isso sirva aí para o umbandista começar a entender como é que funciona o centro espírita. E a gente também respeitar o espírita, né? Se bem que a questão é mais ao contrário do que da gente mesmo. Fique com Axé aí, meu povo.